Esses cancelamentos, eles acabam reverberando muito longe. No caso do Flow, por exemplo, cara, a gente estava em um portal de notícia grande, Globo, o tempo inteiro. A Globo, inclusive, ela tentou entrar numa de fuder a gente de novo essa semana com um argumento de merda, filha da puta, demais, tá ligado? Eu não vou falar aqui exatamente o que é, porque eu não sei se eu posso. Vou tomar uns porra aí do advogado, caralho. Mas assim, eles tentaram essa semana fazer uma filha da putade com a gente, entendeu? E porra, e matérias, assim, e manchetes mentirosas. Elas não são meio filha da puta contando a verdade, não. Elas distorcem mesmo. E assim, não estou nem falando de tirar de contexto. Porque assim, são falas que não tem como você... Elas são o contexto, entendeu? O contexto da conversa se pautou por aquela fala ali que eu tive. Então assim, não é que ela foi tirada de contexto. Pegou aquela fala ali e torceu ela inteira pra parecer outra coisa. Quando eu estava falando, por exemplo, que eu achava que o... Que eu achava escroto pessoas que participaram do flow antes do episódio, do que aconteceu, pra pedirem pra tirar e fazer isso aí reverberar publicamente, caralho. Uma babaquice. Porra, saiu uma matéria dizendo que eu não entendia as pessoas que estavam pedindo pra tirar o episódio de podcast nazista. Ou que fez apologia ao nazismo, tá ligado? Porra, não foi isso que eu disse. Não é isso que é verdade. Isso, o... Não sou nazista, tá ligado? Então assim, é um movimento muito bem coordenado. Claro, pra caçar clique, porque é o que gera clique, é a notícia negativa, filha da puta. Mas, porra, em nenhum momento as pessoas levam em consideração nada da história, nada que foi construído até aqui, nada que a gente faz de verdade. Porque a verdade não importa. Entendeu? O que importa é o que parece. E quanto mais filha da puta for, melhor. Sim. Tá ligado? Isso irrita. Isso aí às vezes dá vontade de... Eu não sei, cara. Assim, a gente perde um pouco a vontade de brigar, tá ligado? Porra. Mas eu entendo também que não brigar acaba sendo demonstrar que você está derrotado. Né? Sim. E assim, eu confesso que durante alguns episódios, depois do que aconteceu, eu estava derrotado mesmo. Tá ligado? Porque, assim, eu perdi grande parte do meu sonho, sabe? Então, eu estava mesmo num momento meio de merda. Mas, assim, depois de conversa que eu tive com os meus amigos e tudo mais, com o Dian, com outras pessoas, com o Monarca até, eu não posso ter essa atitude, cara, de ficar de vítima. Porque, assim, ninguém vai ter pena de mim. Eles não vão ter pena de mim. Eles vão me destruir se eu ficar quieto. Entendeu? Eu não posso ficar quieto. Eu estou, assim, nesse momento, eu estou com essa fragilidade do YouTube me sacaneando, mas eu não posso ficar quieto mais. Cansei de ficar quieto. Eu já fiz, eu já tentei o caminho de apaziguar, de conversar, de manter uma, de não jogar para o público. Entendeu? Mas, assim, nada acontece. Então, se nada acontece, então eu preciso jogar para o público, infelizmente. Tá ligado? É, assim, acabo tendo que dizer isso para a minha audiência, para as pessoas que gostam de mim, que gostam do flow, que, pô, que eles estão me destruindo mesmo. Sabe? E, assim, eu disse e vou repetir, muito em breve. Não deve demorar muito, não. De repente, mês que vem já, a gente vai ter oportunidade de falar tudo 100% do que está acontecendo e o que aconteceu, cara. Tá ligado? Porque teve muita filha da putagem nessa história. E tem coisa entalada. Tem muita coisa entalada. Porque, assim, tem muita coisa que, por tentar fazer de um jeito que a gente melindrasse menos a realidade, a sociedade, a vida, as mídias e tudo mais, muita coisa a gente só tancou. Sabe? Eu, por exemplo, passei a ser odiado por fã do flow. Fã do flow, não. Mas por, sei lá, os caras que ficaram putos porque o monarco saiu, os caras que ficaram putos porque, sei lá, já não gostavam de mim mesmo, os caras que... Todo mundo. A pessoa começou a te chamar de traidor. Traidor, de uma porrada de coisa, entendeu? Tudo, tudo. Assim, eles não sabem qual que é a realidade porque a gente não falou mesmo, sabe? Mas, cara, não tem uma... Não está rolando diálogo, não está rolando conversa, não está funcionando o caminho de apaziguar. E esse tempo todo é porque os advogados estão estudando o que pode ser falado? Não, cara, era mais porque eu achava, e isso foi uma decisão minha também, de... Eu achava que, porra, é... Cara, ó, a gente fez tudo o que tinha pra fazer, cara. O que vocês querem que eu fizesse mais? Fez tudo o que tinha pra fazer, sabe? A gente, o monarco, ele saiu do flow em 12 horas. Que empresa que isso acontece? Todo mundo que eu converso fala, caralho, vocês foram muito rápido pra agir. Muito rápido. E uma decisão desse porte. Uma decisão desse porte. Eu nunca vi. Eu não demiti alguém. O cara era meu sócio, 50%. Entendeu? É diferente. Tem um trauma gigante nisso. Ele começou a seguir comigo. Se não fosse ele, isso que não existia. Entendeu? É um trauma gigante. E pra mim é um trauma pessoal gigante. Eu sei que o monarco não é nazista. Entendeu? E ter que ouvir coisas que eu... Isso foi um erro meu também. Eu ouvi coisas de pessoas sem retrucar, porque eu tava num modo diferente. Eu não tava... Eu tava pensando em apaziguar, sabe? Mas não funcionou apaziguar. Não funcionou apaziguar. Não aconteceu nada. Entendeu? É... Ninguém... Poucas pessoas ficaram do meu lado pelo fato de eu ter tentado apaziguar. Tá? E assim, agora eu tô querendo falar publicamente já as paradas. Entendeu? Tô querendo explicar as coisas. Porque assim, esse lance da monetização pra mim, que é o meu principal problema hoje, não por causa do dinheiro do YouTube, mas porque eles estão fodendo o meu alcance, que é o que eu tenho de mais precioso. Porra, ninguém sabe disso. Eles sabem por alto. Eu não fui a público dizer que o YouTube tinha me desmonetizado em nenhum momento. A gente apenas continuou fazendo os programas. A gente faz mais de um mês. Já tem mais de um mês. Entendeu? Porque assim, eu tô trabalhando... O que a galera sabe é que, pô, eu tô meio que trabalhando de graça. Tem uma galera aqui que tá meio que trabalhando de graça. Entendeu? Mas nada muito profundamente. Mas isso aí, em breve, vai todo mundo saber exatamente o que aconteceu. E esse sistema de co-host, você tá gostando de fazer ou não? O que você tá sentindo? Cara, ó, é o que... É assim, não é que eu não... Não é que eu não gosto das pessoas que estão comigo. Entendeu? Mas isso aqui foi construído como monarcao. A verdade é essa. Sim, é totalmente isso. Então assim, não é que... Assim, eu ter a Iaz aqui comigo é foda. É legal. Mas eu ter o Rato Borrachudo comigo é foda. Eu ter o Cariane comigo é foda. Eu ter no futuro vocês comigo vai ser foda também. Mas a verdade é que, porra, isso aqui foi construído como monarca. A cara do... O monarca é metade dessa porra. O Rato Borrachudo falou que ia no nosso Master lá e nunca foi, hein? Ficou. Eu não esqueci não, viu? Ficou o ranço em ti. Meu balão. Mas eu entendo. O Lord leva a mago. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes. Você pode ser um membro humilde, 20 merréis. Ou um membro burguês, 50 merréis. E aí você ganha uns descontos progressivos na loja. Você faz parte de uns concursos pra ver quem tem a melhor sorte.